Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão Eu serei o homem mais triste da terra Sem você e mim Olha lá, o parrrito agora Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Ei, Reginado! Você sabe por que eu cantei um pedacinho? Ei, Reginaldo Eu cantei um pedacinho, você sabe por que? Eu estava quase perdendo o parceiro Ele queria fazer uma dupla com você Ia fazer o clichê e fazer show para o mundo Era só acabar o corona Reginaldo! Coitado!